Essa vai pra todos apaixonados Generito o grandão dos teclados É só sucesso Canal GKCDs no Youtube O moral de Parantigas Quantas vezes eu chorei Quantas vezes te implorei Amor, eu não pude suportar Quantas vezes avisei O amor que eu precisei Você não foi capaz de me dar Vai embora Leve tudo o que é ser Vai embora Leve tudo o que é ser Vai embora Não tem mais você E eu Quero mandar um abraço Para o Bernardo, Belzinho, Breno, Taís e Raíssa Meus filhos Pelo abraço especial do grande pai Eu me considero Pra você ter meu melhor Nada disso adiantou Porque Você não me deu valor Vai embora Vai embora É melhor Não tem mais você E eu Pra quem está apaixonado Gimerino O grandão dos teclados Alô, Paulo Pancadão Essa vai pra você Meu amigo Simbora balançar Simbora balançar Simbora balançar Se for namorando A gente se encaixa Quando a gente se encontra A gente se encaixa Se for namorando A gente se encaixa Rala, rala, rala Biscoito na bolacha Rala, rala Biscoito na bolacha Vai ralando Biscoito na bolacha Simbora balançar Simbora balançar Eu tenho biscoito E ela tem a bolacha Eu tenho biscoito E ela tem a bolacha Quando a gente se encontra A gente se encaixa Se for namorando A gente se encaixa Quando a gente se encontra A gente se encaixa Se for namorando A gente se encaixa Rala, rala Biscoito na bolacha Rala, rala Biscoito na bolacha Rala, rala Biscoito na bolacha Vai ralando Biscoito na bolacha Rala, rala Biscoito na bolacha Rala, rala Biscoito na bolacha Rala, rala Biscoito na bolacha Vai ralando o biscoito na bolacha Simbora balançar, simbora balançar Alô Cristiano Neve, aquele abraço especial do generim Dá pisadinha, simbora balançar, obrigado pela música Generino, o grandão dos teclados, é só Sucesso Eu abro a janela e vejo a luz do luar No céu iluminado, eu a esperar Tancado nesse quarto escuro, querendo falar Oh lua que eu estou sofrendo De saudade estou morrendo Oh lua pra ela vai contar Diga que eu estou chorando Que eu estou sofrendo De saudades dela Diga se ela não voltar Vou me acabar Sou louco por ela Diga que eu estou chorando Diga que eu estou sofrendo De saudades dela Diga se ela não voltar Vou me acabar Sou louco por ela Eu abro a janela E vejo a luz do luar No céu iluminado, eu a esperar Tancado nesse quarto escuro, querendo falar Oh lua que eu estou sofrendo De saudades estou morrendo Oh lua pra ela vai contar Diga que eu estou chorando Que eu estou sofrendo De saudades dela Diga se ela não voltar Diga se ela não voltar Vou me acabar Sou louco por ela Diga que eu estou chorando Que eu estou sofrendo De saudades dela Diga se ela não voltar Por me acabar Sou louco por ela Diga que eu estou sofrendo Diga que eu estou sofrendo Tô aqui jogado fora Ela não quer mais me ver Vacilei Vacilei, pisei na bola E ela me deu um fora Tô perdido sem você Quem me amava Quem me amava de verdade Se casou e bateu o azar Já tem alguém Já tem alguém que te adora De tanto saudades dela De tanto saudade dela Diga que eu estou sofrendo Enerino Generino O grandão dos teclados É só Sucesso Tenho tanta liberdade Mas outro amor pra mim não serve É como diz o ditado, quem está do nosso lado Só tem valor depois que perde De tanto saudade dela, chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu, sorrindo me respondeu Aceita que dói menos De tanto saudade dela, chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu, sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita que dói menos Gravando mais uma Aqui do Furacão de Minas Arimateia Generico, o grandão dos teclados É só Sucesso Sentado na praça Ela lhe chegou Nenhum vestido branco Com meu perfume Malbec E se apaixonou Com sua pele morena Tatuado Tatuado Beija-flor Beija-flor Beijou a flor E foi embora Assim ela fez comigo Me beijou e foi embora Beija-flor Se eu soubesse Roubava seu coração Ô mulher, estou vivendo Num mundo de ilusão Ô mulher, estou vivendo Num mundo de ilusão Agora com vocês Maurício O fara da pisada Deixa comigo Meu amigo generinho O grandão dos teclados Sentado na praça Ela lhe chegou Veio de vestido branco Com meu perfume Malbec Se apaixonou Com sua pele morena Tatuado Beija-flor Beija-flor Beijou a flor E foi embora Assim ela fez comigo Me beijou e foi embora Beija-flor Beija-flor Se eu soubesse Roubava seu coração Ô mulher, estou vivendo Num mundo de ilusão Ô mulher, estou vivendo No mundo de ilusão No mundo de ilusão Valeu, generinho dos teclados Muito obrigado pela participação Aquele abraço Tamo junto e misturado Maurício Maurício, fera da pisada Generino Ô grandão dos teclados É só Su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Oh oh, eu vou fazer a mão com ela E quando eu chego lá em casa Oh oh, eu vou fazer a mão com ela Na boca da minha mulher Sei que não falo nada É hoje, vai rolar briga Quando eu chego lá em casa Depois da briga Chego bem pertinho dela Chamo ela de benzinho Ela vem me abraçar Oh oh, ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Oh oh, eu vou fazer a mão com ela E quando eu chego lá em casa Oh oh, eu vou fazer a mão com ela Simbora balançar Simbora balançar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Oh oh, eu vou fazer a mão com ela E quando eu chego lá em casa Oh oh, eu vou fazer a mão com ela Na boca da minha mulher Sei que não falo nada É hoje, vai rolar briga Quando eu chego lá em casa Quando eu chego lá em casa Depois da briga Chego bem pertinho dela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Oh oh, eu vou fazer a mão com ela E quando eu chego lá em casa Oh oh, eu vou fazer a mão com ela Alô mulherada Aqui vai um abraço especial do Grandão dos Teclados É só sucesso Alô mulherada O telefone já tocou Vai dizer alô E Nerino já chegou Alô mulherada O telefone já tocou Vai dizer alô E Nerino já chegou Venha pra cá E caia no farró Por favor Mulherada Não me deixa só Venha pra cá E caia no farró Por favor Mulherada Não me deixa só Alô mulherada Rebola até o chão A festa começou E o trem já tá bom Rebola pra lá Rebola pra cá A festa começou E não pode mais parar Alô mulherada O telefone está tocando É o Ginerino E seus teclados Está chamando Alô mulherada O telefone está tocando É o Ginerino E seus teclados Está chamando Alô mulherada Alô mulherada O telefone já tocou Vai dizer alô E Nerino já chegou Alô mulherada O telefone já tocou Vai dizer alô E Nerino já chegou Venha pra cá Venha pra cá E caia no farró Por favor Mulherada Não me deixa só Venha pra cá E caia no farró Por favor Mulherada Não me deixa só Alô mulherada Rebola até o chão A festa começou E o treino já tá bom Rebola pra lá Rebola pra cá A festa começou E não pode mais parar Alô mulherada O telefone está tocando É o Ginerino E seus teclados Está chamando Alô mulherada O telefone está tocando É o Ginerino E seus teclados Está chamando Simbora balançar Simbora balançar E no forró Uma bagunça danada E todo mundo Dançando mole-molim O velho pegou Uma navinha no canto Só rasgando O salão do meio-dia E no forró Uma bagunça danada E todo mundo Dançando mole-molim O velho pegou Uma navinha no canto Só rasgando O salão do meio-dia E de repente Se abriu com o xixado No agarrado O velho dizia assim Puta querenta Tu tá gostando Tu quer o velho, né? Tu tá doidinho, né? Tu quer o velho Vem com o velho Porque sabe o que tem Puta querenta Tu tá gostando Tu quer o velho, né? Tu tá doidinho, né? Tu quer o velho Vem com o velho Porque sabe o que tem E no forró Uma bagunça danada E todo mundo Dançando mole-molim O velho pegou Uma navinha no canto Só rasgando O salão do meio-dia E no forró Uma bagunça danada E todo mundo Dançando mole-molim O velho pegou Uma navinha no canto Só rasgando O salão do meio-dia E de repente Se abriu com o xixado No agarrado O velho dizia assim Puta querenta Tu tá gostando Tu quer o velho, né? Tu tá doidinho, né? Tu quer o velho Vem com o velho Porque sabe o que tem Puta querenta Tu tá com a santa Tu quer o velho, né? Tu tá doidinho, né? Tu quer o velho Vem com o velho Porque sabe o que tem Puta querenta Tu tá com a santa Tu quer o velho, né? Tu tá doidinho, né? Tu quer o velho Vem com o velho Porque sabe o que tem Puta querenta Tu tá com a santa Tu quer o velho, né? Tu tá doidinho, né? Tu quer o velho Vem com o velho Porque sabe o que tem Simbora balançar! Simbora balançar! Alô, Maurício! Com o Zinho dos Teclados, aqui vai um abraço especial do Grandão dos Teclados! Generico, o Grandão dos Teclados é só sucesso! Te conheci nos Estados Unidos, e mudei para o Brasil Era uma linda mulata, e meu coração partiu Quase não me aguentei, de saudade até chorei Quase não me aguentei De saudade até chorei Chorei de amor Chorei de dor Foi por você E eu chorei Chorei de amor Chorei de dor Foi por você E eu chorei E eu chorei Alô, galera do bairro Pilar, olhos d'água Aqui vai um abraço do Grandão dos Teclados pra vocês Te conheci nos Estados Unidos, e mudei para o Brasil E eu chorei Era uma linda mulata Chorei de amor Chorei de amor Chorei de dor Foi por você E eu chorei Chorei de amor Chorei de amor Chorei de dor Foi por você E eu chorei E eu chorei E eu chorei Aquele abraço do Grandão dos Teclados Se bora balançar Você marava no meu coração O tempo todo a chave estava em sua mão Para entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Vai marar no bico da decepção Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Oh, oh, oh Generino Oh, oh, oh Grandão dos Teclados É só Su, 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 su Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em sua mão Para entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi destrejada do meu coração Vai morar no beco da decepção Você foi da minha vida a pior inquilina 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 Generino, o grandão dos teclados é só Sucesso! Ai que coisinha gostosa Você linda meu olhar Um fogo subindo dentro e eu querendo te amar Ai que coisinha gostosa Você linda meu olhar Um fogo subindo dentro e eu querendo te amar Estou louco por você, amor e eu só quero amar Me embola, me faz de bola, me embola no seu olhar Estou louco por você, amor e eu só quero amar Me embola, me faz de bola, me embola no seu olhar Ai que coisinha gostosa Ai que coisinha gostosa Você linda meu olhar Um fogo subindo dentro e eu querendo te amar Estou louco por você, amor e eu só quero amar Me embola, me faz de bola, me embola no seu olhar Estou louco por você, amor e eu só quero amar Me embola, me faz de bola, me embola no seu olhar Estou louco por você, amor e eu só quero amar Estou louco por você, amor e eu só quero amar Me embola, me faz de bola, me embola no seu olhar Estou louco por você, amor e eu só quero amar Me embola, me faz de bola, me embola no seu olhar Ai que coisinha gostosa Você linda meu olhar Um fogo subindo dentro e eu querendo te amar Ai que coisinha gostosa Você linda meu olhar Um fogo subindo dentro e eu querendo te amar Estou louco por você, amor e eu só quero amar Me embola, me faz de bola, me embola no seu olhar Estou louco por você, amor e eu só quero amar Me embola, me faz de bola, me embola no seu olhar Gênerino O grandão dos teclados é só Sucesso Se bora balançar Se bora balançar Se bora balançar Se bora balançar Onde andará você Onde andará você? Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver Onde andará você? Onde andará você? Onde andará você? Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver Onde andará você? 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 Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver Onde andará você? Venha lá em cima de saudade e eu vou morrer Onde andará você? Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver Onde andará você? Venha lá em cima de saudade e eu vou morrer Onde andará você? Venha lá em cima de saudade e eu vou morrer Sem tá rico, sem tá rico É autoestima mesmo, é autoestima mesmo Hoje eu acordei me achando bonito Sem tá rico, sem tá rico É autoestima mesmo, é autoestima mesmo É autoestima mesmo, é autoestima mesmo Sem gente que se acha um garanhão Com grana no bolso dentro de um carrão Quero ver o cara se achar uma gacinha Sem grana quebra dentro de um busquinha Hoje eu acordei me achando bonito Sem tá rico, sem tá rico É autoestima mesmo, é autoestima mesmo É autoestima mesmo, é autoestima mesmo Hoje eu acordei me achando bonito Sem tá rico, sem tá rico É autoestima mesmo, é autoestima mesmo É autoestima mesmo, é autoestima mesmo Hoje eu acordei me achando bonito Sem tá rico, sem tá rico É autoestima mesmo, é autoestima mesmo É autoestima mesmo, é autoestima mesmo Hoje eu acordei me achando bonito Sem tá rico, sem tá rico É autoestima mesmo, é autoestima mesmo É autoestima mesmo, é autoestima mesmo Tem gente que se acha um garanhão Com grana no bolso dentro de um carrão Quero ver o cara se achar uma gacinha Sem grana quebra dentro de um busquinha Hoje eu acordei me achando bonito Sem tá rico, sem tá rico É autoestima mesmo, é autoestima mesmo É autoestima mesmo, é autoestima mesmo Hoje eu acordei me achando bonito Sem tá rico, sem tá rico É autoestima mesmo, é autoestima mesmo É artíssima me, é artíssima me Generino, o grandão dos teclados É só sucesso Não aguento mais A chuva que cai Não me deixa ir O rio transbordou Meu bem não voltou E eu fiquei aqui Se a chuva passar E ela não voltar Morro de agonia Igual os temporais Liga de casais Acontece todo dia Mas se eu for atrás Pode acostumar E até virar mania Ela vai voltar Eu sei Não é a primeira vez Ela vai embora Depois de algumas horas Liga e me chama Ela vai voltar Eu sei Como dois mais um São três Não vou te buscar Sei que vai voltar Porque a gente se ama Não aguento mais A chuva que cai Não me deixa ir O rio transbordou Meu bem não voltou E eu fiquei aqui Se a chuva passar E ela não voltar Morro de agonia Igual os temporais Igual os temporais Liga de casais Acontece todo dia Mas se eu for atrás Pode acostumar E até virar mania Ela vai voltar Não é a primeira vez Ela vai embora Depois de algumas horas Liga e me chama Ela vai voltar Ela vai voltar Eu sei Como dois mais um São três Não vou te buscar Sei que vai voltar Porque a gente se ama Alô galera do bairro Pilar Aquele abraço especial Do Ginerino O grandão dos teclados Simbora balançar Oi Jambalaya Essa noite eu tive um sonho Eu sonhei que meu amor voltava Eu estava tão feliz Ela dizia que me amava Oi Jambalaya Essa noite eu tive um sonho Eu sonhei que meu amor voltava Eu estava tão feliz Que até sorria E no meu sonho Ela dizia que me amava Oi Jambalaya Jambalaya Essa noite eu tive um sonho Eu sonhei que meu amor voltava Eu estava tão feliz Que até sorria E no meu sonho Ela dizia que me amava Eu pedi pra Deus o céu não me acordar Pois sonhar Pois sonhar a vida inteira Eu queria Mas infelizmente ela não sabia Eu acordei e meu amor partiu Oi Jambalaya Essa noite eu tive um sonho Eu sonhei que meu amor voltava Ele estava tão feliz Que até sorria E no meu sonho Ela dizia que me amava Generino O grandão dos teclados É só Sucesso Quando me perdi Na solidão Você apareceu Me deu a mão Foi complicado Não tem nada errado Quando existe amor Sei que você tem um compromisso Tá difícil continuar sabendo disso É um caso antigo Amor proibido Eu e você Mas a gente se enrosca e deixa o amor acontecer A gente quebra tudo e fica junto pra valer É uma loucura É mal sem cura Amar você Mas a gente se enrosca e deixa o amor acontecer A gente quebra tudo e fica junto pra valer É uma loucura É mal sem cura É mal sem cura Amar você Eu e eu e você Eu e eu e você Eu le mando você Quando me perdi na solidão Você apareceu, me deu a mão Foi complicado, não tem nada errado Quando existe amor Sei que você tem um compromisso Tá difícil continuar sabendo disso É um caso antigo, amor proibido Eu e você Mas a gente se enrosca e deixa amor acontecer A gente quer ver tudo e fica junto pra valer É uma loucura, é mal sem cura Amar você Mas a gente se enrosca e deixa amor acontecer A gente quer ver tudo e fica junto pra valer É uma loucura, é mal sem cura Amar você É uma loucura, é mal sem cura Generino O grandão dos teclados É só Sucesso Eu te avisei Você não me ouviu E o nosso amor Agora você destruiu Você pisa na bola É tarde demais Acabou Agora pra mim tanto faz Pode ir embora Arrumar as suas malas Eu não quero mais te ver Você brigou comigo Não é da boca pra fora Eu não quero mais você Pode ir embora Arrumar as suas malas Eu não quero mais te ver Você brigou comigo Não é da boca pra fora Eu não quero mais você Eu te avisei Você não me ouviu E o nosso amor E o nosso amor Agora você destruiu Você pisa na bola É tarde demais É tarde demais Acabou Agora pra mim tanto faz Pode ir embora Arrumar as suas malas Eu não quero mais te ver Você brigou comigo Não é da boca pra fora Eu não quero mais você Pode ir embora Arrumar as suas malas Eu não quero mais te ver Você brigou comigo Não é da boca pra fora Eu não quero mais você Eu não quero mais você Gênerino O grandão dos teclados É só Sucesso! Não encontro amor em casa O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua Vou beber de bar em bar Vou passar a madrugada Procurar outra paixão Esquecer a paixão errada Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Conviver com este amor Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Conviver com este amor Não encontro amor em casa O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua Vou beber de bar em bar Vou passar a madrugada Procurar outra paixão Esquecer a paixão errada Vou viver a minha vida Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Conviver com este amor Conviver com este amor Conviver com este amor Alô galera de Cruzinha Minas nove região Pagem de setubra Gordura Aquela abraça especial O grandão dos teclados Generico O grandão dos teclados É só sucesso Andam dizendo que você vai me deixar Estão querendo ver meu fim A minha dor Eu não entendo a maldade dessa gente Gosta de ver alguém sofrendo por amor Fico pensando Fico pensando o que será da minha vida Eu já nem sei o que fazer pra te agradar Quando te abraço não sinto o mesmo calor Me viro rosto quando vou pra te beijar Em nossa casa anda tudo diferente Já não tem graça, não tem gosto, nosso amor Um dia desse eu quebro tudo e vou embora Buscar lá fora quem me ama e dá valor Um dia desse eu quebro tudo e vou embora Buscar lá fora quem me ama e dá valor Alô, Santa Destina Da Quaritinga Ribeirão preso Aquela abraça especial Do grandão dos teclados A cada um de vocês Que curte o Ginerino O grandão dos teclados E bora! Nossos amigos me perguntam por você Fico calado Sem saber o que falar Mudo de assunto Digo coisas que nem sei Mas que bobagem se não dá pra disfarçar Meio sem jeito Puxo o carro e vou embora Alucinado fazendo os pneus cantarem Ligo bem alto o som da minha caminhonete Pra que ninguém me escuta soluçar Em nossa casa anda tudo diferente Já não tem graça, não tem gosto, nosso amor Um dia desse eu quebro tudo e vou embora Buscar lá fora quem me ama e dá valor Um dia desse eu quebro tudo e vou embora Buscar lá fora quem me ama e dá valor Em nossa casa anda tudo diferente Já não tem graça, não tem gosto, nosso amor Um dia desse eu quebro tudo e vou embora Buscar lá fora quem me ama e dá valor Um dia desse eu quebro tudo e vou embora Buscar lá fora quem me ama e dá valor Buscar lá fora quem me ama e dá valor Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.